Graças e paz queridos, olá, eu sou o Pastor Anderson Porto, tudo bem com vocês? E estou fazendo esse vídeo para que possamos iniciar aí essa campanha, né? Aquele lado aqui dos dois dálmatas, olha, esse aqui é a Luna, esse aqui é o Luta, eles gostam de brincar, então, estamos fazendo esse vídeo aí para que possamos iniciar essa campanha do Apoia-se e certamente vocês estarão nos ajudando aí no nosso canal, crescendo, divulgando a Palavra de Deus, divulgando literatura de qualidade, estudos teológicos e eu peço a vocês que possam estar nos abençoando com qualquer valor, qualquer quantia, você estará, de fato, de verdade, ajudando aí no crescimento do nosso canal para que a gente possa alcançar aí muitas pessoas, abençoando muitas vidas em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, conto com a ajuda de todos, vocês poderão estar aí contribuindo com qualquer valor mensalmente, certamente, Deus abençoe a sua vida também de forma enriquecedora, obrigado, Deus abençoe.